Pessoal, olá a todos. Cumprindo aqui os 12km, como eu falei. Uma hora. Saí daqui, de frente ao batalhão. Percorrendo a zona rural. Antes passando pela BR. Pelos povoados de próprio ar. E agora nós passamos por dentro da cidade e chegamos aqui agora. Em uma hora. Eu sei que eu estou acima um pouco do tempo. A gente fazia em 55 minutos, 10 minutos a menos. Mas é isso aí, gente. Gente, a gente depois de uma parada, a gente tinha participado na questão uma vez por semana por causa do joelho. O joelho doeu um pouquinho, mas a gente sabe que tem que se esforçar. Nunca mais a gente tinha corrido 10, mais de 12. Só 5, 5, 3 meses parado e agora voltando com força. Então é isso aí, estamos incentivando independente de equipe. Incentivando o esporte. Incentivando o atletismo. O funcional, a natação, o ciclismo. Não importa. O importante é praticar esporte. Ok? Cuide da sua saúde, da sua vida. Porque esporte é isso. Esporte é saúde, é vida, é dedicação. Valeu? Estamos aqui, Rogério Silva. Vem correr.